Hoje eu vim só conversar No silêncio teu Não precisa nem falar Deixe eu te dizer Hoje você tem motivos Não vou pedir para não chorar Mas que espere um pouco Eu vou te levar A um lar sem dor E lágrimas Espere em mim Meu filho espere em mim Somente em mim